Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor Como é grande o meu amor Não é maior que o meu amor Nem mais comigo Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor Como você Nunca se esqueça Como é grande o meu amor Não há nada pra ver Como é grande o meu amor